O galo já cantou e o sol nasceu O dia amanheceu, o galo já cantou Céu azulzinho, vingou, valeu senhor pelo dia novo Manja, pico laranja, rasga o marinho E me encanta as lâmpadas nos barraquinhos Despertador, marmita, porta Zé agita e vai, antes que a casa cai de jeito Nem em cura o café direito, irmão Já tô no busão, cara feio, cheio, puto ouzo As conversas alheias, pra lá, pra cá, o balance do cão Aê, tá carregando o boi não, pra quê? O outro grita vai descer, não desce Tava em punga, resmunga, esquece Os moleque grita lá, vendendo a fita e pá Chiclete, bosta de dente, pra e dente O galo já cantou e o sol nasceu O dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu O dia amanheceu, o galo já cantou A gente gobe, gente, sempre fica quente Sabe só quem cabe e sente Vida de ser vente, rente no pente Corre freneticamente, há quem diga Pra evitar frágica, ginga Preguiça que não dá liga, vai Areia, cimento e mais desdobra Jão, disposição de sobra O bundão cobra, o padrão cobra Tipo o Lorde dando ordem na obra Um gobel, tipo o gaita de folha E no andane, quer massa mole Reclame, pra que o mestre desfone Vivo, os homens gostam de brigar É incrível, não vai dar motivo Vou ver se pega um vale de 120 Levar mistura, que amanhã é o seguinte O galo já cantou e o sol nasceu O dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu O dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu O galo já cantou e o sol nasceu O galo já cantou e o sol nasceu